Na avenida Pedro Ludovico, região sul da cidade, carros ficaram ilhados no meio da rua. Na Vila Góes, o córrego das Antas transbordou e invadiu a avenida. A água também invadiu casas e danificou móveis e eletrodomésticos. A enxurrada derrubou o muro de uma casa e os tijolos foram parar dentro do imóvel. Destruiu a casa toda, todos os cômodos, acabou com tudo. A chuva teve início por volta das 11 da manhã, mas foi por volta das 2 da tarde que ganhou mais intensidade. Nessas imagens, os bombeiros fazem o resgate de um homem que ficou ilhado na região central de Anápolis. A enxurrada desceu com tanta intensidade da parte alta do bairro que esse muro não suportou o volume de água. Veja só, o muro caiu, as pedras, cascalho, também pedaços de concreto, tijolos, tudo foi parar aqui na área da casa da dona Cléo. Alguém se machucou, dona Cléo? Ficou preso aí junto a escascalho, pedaços de tijolos? O meu sobrinho, mas ele só teve escoriações. Como ele é adulto, ele conseguiu sair bem, mas o muro machucou ele bastante, na perna, no braço, mas ele não foi para o hospital, não. A pressão da água foi tão grande que a porta quebrou. A geladeira está deitada aqui, tudo se perdeu. Olha só a situação do fogão. Panelas no chão, tijolos, o armário da cozinha, tudo se perdeu, está tudo muito estragado aqui dentro da casa. É muito prejuízo até aqui na sala, né, dona Cléo? O sofá também perdeu muita coisa. Realmente, não sei o que fazer. Esse aqui é o local, gente, é onde ela costura. Dona Cléo, quanto prejuízo, hein? É, eu acho que eu perdi minhas máquinas tudo. Vai salvar poucas aqui, porque molhou muita coisa, está tudo destruído. A Defesa Civil esteve no local e acompanha os estragos. Felizmente, não causou nenhum comprometimento da estrutura do imóvel, da estrutura da edificação. Mas, mesmo assim, a gente vai continuar fazendo monitoramento, até para a moradora se sentir mais segura em continuar no imóvel.